Aí para o nosso primeiro DIY nós vamos precisar de um círculo assim e de uma tira de feltro preta. Aí eu vou colar tudo com cola quente e todos os moldes que eu estou usando aqui no vídeo eu vou deixar lá no meu Pinterest. É só me seguir para vocês baixarem as imagens. Eu terminei de colar tudo, agora eu vou fazer os detalhes com uma lã branca. Pode ser qualquer outra linha também. Aí eu vou dobrar assim no meio para ficar mais fácil para enrolar e vou enrolar mais ou menos 3 cm e vou dar 3 cm de espaço entre cada pedaço desse que eu vou enrolar a lã. Aí eu vou colar tudo com cola quente mesmo. Pode ser a cola universal também se você preferir, eu prefiro a cola quente porque vai mais rápido. É só ir enrolando assim em volta da nossa guirlanda e aí eu vou dar um espaço de 3 cm entre cada parte dessas. Ficou pronto, ó. Aí eu dei um espacinho e agora eu vou cortar pequenas tiras de feltro branca e preta para fazer uns círculos. É só colar uma das pontas com cola quente e aí a gente vai enrolar como se fosse um círculo e depois eu vou colar outra ponta com cola quente também, igual está aí no vídeo. E eu fiz várias dessas de tamanhos diferentes e agora eu vou colar no feltro para ficar mais fácil para aplicar na minha guirlanda. Aí é só colar tudo com cola quente, depois a gente vai recortar e colar na guirlanda. E depois nós vamos precisar também de uma bolinha de isopor para fazer a cabeça, aí é só colar tudo com cola quente. E os moldes dos bracinhos também estão lá no Pinterest, é só baixar as imagens e imprimir. Aí agora eu vou fazer o rostinho e eu estou usando uma caneta permanente, mas pode ser a canetinha também. Música Música Aí para o próximo DIY nós vamos precisar de tinta laranja, verde e branca. E três palitinhos de picolé. Aí é só pintar tudo e esperar secar. Música Aí depois é só recortar as imagens que eu deixei lá no Pinterest para vocês. Eu já mantei tudo aqui. Aí nós vamos precisar de duas partes, uma com os detalhes e outra sem os detalhes para fazer a parte da frente e a parte de trás. Depois é só colar tudo com cola quente. Aí na parte da beirada eu vou usar a cola branca. Música E esses marca páginas são super fáceis de fazer, eles são ótimos para dar como lembrancinha de aniversário para quem faz aniversário nessa época. Eles ficam uma graça. Música Aí para o próximo DIY nós vamos precisar de três fantasminhas e de caneta permanente. Aí é só fazendo rostinhos diferentes nos fantasmas, assim como eu estou fazendo aí no vídeo. Música E depois nós vamos precisar de um pouquinho de blush para fazer as bochechas. Música Em seguida eu fiz uns furinhos neles e vou passar uma linha. Música Em seguida eu fiz uns furinhos. Para o próximo DIY nós vamos precisar dos moldes e de palitos de dente. Aí é só colar tudo com cola branca e esse DIY é muito fácil de fazer. Você vai fazer rapidinho aí na sua casa. Música Em seguida eu fiz uns furinhos. Aí para o próximo DIY nós vamos precisar de três pedaços de papel cartão com 11 centímetros por 14. Música Aí eu vou fazer duas marcações de um centímetro de cada lado. Na parte de cima e na parte de baixo. E eu vou marcar também uma distância de um centímetro nele todo. Para fazer os meus cortes. Aí eu vou cortar tudo assim usando um estilete. E eu vou cortar só até a marcação de um centímetro. Ele vai ficar bem assim ó. Eu não vou cortar ele todo não. Eu vou repetir o processo com os outros dois pedaços de papel cartão também. Eu terminei. Aí agora no amarelo eu vou fazer um corte assim no início. Vou tirar uma dessas partes. Para facilitar na hora de colar. Música Aí eu vou colar no papel laranja usando cola branca. Aí eu vou colar entre eles de forma que quando a gente for enrolar ele apareça o papel amarelo no meio. Música Aí é só colar tudo com cola branca. Depois eu vou colar outra parte laranja por cima também. Eu terminei de colar. Aí agora eu fiz um tubinho de papel cartão laranja com oito centímetros de altura. Aí é só colar tudo nele. E eu vou usar a cola branca. Se você preferir você pode usar a cola quente. Música Eu terminei de colar. Agora eu vou fazer as alças usando papel cartão preto. Aí é só colar com cola branca. E depois eu vou colar uma tira na parte de cima e na parte de baixo também para fazer os detalhes. Eu terminei. Agora é só colar a boca e os olhos. Música E como o meu ficou muito apertado eu tive que abrir a parte de baixo para passar a vela. Eu não consegui passar pela boca dele. Quando você fizer o seu você já faz um pouquinho mais largo para conseguir passar a vela. Ele fica lindo. É ótimo para decorar aniversário agora nessa época. Fica muito bonito. Música Aí para o próximo DIY nós vamos precisar dos moldes do morcego. É só cortar tudo em feltro preto e vermelho. Depois eu vou dar um pontinho assim no meio. Se você preferir você pode colar com a cola quente. Eu prefiro dar o ponto porque eu acho que vai ficar mais firme. Música Eu terminei. Agora eu vou colar uma tira assim em volta dele. Aí eu vou colar com cola quente mesmo. Música Aí eu vou cortar arredondando assim na parte de cima para dar um detalhe. E depois eu vou colar os olhinhos. Música Aí na parte de trás eu passei um grampo de cabelo. Música Aí o próximo DIY é bem fácil. É uma saquinha de pipoca. Você pode usar para colocar outros doces também. Aí é só cortar no meu pacartão. Que eu vou deixar o molde lá no Pinterest para vocês. E para facilitar eu já vou dobrar assim antes de colar. E eu vou colar com cola branca. Música Em seguida eu cortei um pedaço de papel cartão. Aí dobrei ele assim sanfonado para fazer a gravata. Música Aí eu vou prender aqui no meio com um pouquinho de cola quente. Vou passar uma fita em volta. Música E depois eu vou abrindo o formato da gravata borboleta. Música Depois é só colar com cola quente e em seguida nós vamos fazer o rosto. Música 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 E foi isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações. Um beijo e até a próxima. Música Música Música